Vamos ver então o Lucas Martins da Tela da Band. Me ajuda aí, Claudinho, põe na tela. Tiago Gabriel Martins da Silva é brasileiro, mas foi preso em Santa Ana de Iacuna, na Bolívia, a quase 2 mil quilômetros de Campo Grande, onde matou o garajista Carlos Medeiros de Jesus. Tiago é conhecido como o especialista do PCC e quando fugiu do Mato Grosso do Sul, se escondeu na Bolívia. No momento da prisão, já ia decolar com dois bolivianos em um avião com quase meia tonelada de cocaína a partir de uma pista clandestina. Outro avião do narcotráfico já estava posicionado à espera do próximo carregamento. Brasileiro usava colete balístico com granadas penduradas e carregadores de fuzil M4, calibre 5.56. Tiago deve ser expulso da Bolívia e mandado para autoridades brasileiras para responder por assassinato, organização criminosa e tráfico de drogas. De acordo com a investigação da Polícia Antidrogas da Bolívia, da Atena, o brasileiro faz parte da organização criminosa comandada pelo uruguaio, conhecido como O Jogador. Sebastián Marce é um dos homens mais procurados da América do Sul e estaria escondido no Brasil sob proteção do PCC. Ele teria aberto para a máfia das drogas brasileira a rota do narcotráfico que leva a cocaína da Bolívia para ser enviada para a Europa pelos portos uruguaios. Marce chegou à Bolívia com muito dinheiro e se apresentando como jogador de futebol brasileiro, com documentação falsa. Comprou um time de futebol para ele com estádio e tudo e atuava como meio campista numa liga regional em Santa Cruz de la Sierra, até ter que fugir do país para não ser preso. Uma recompensa de 100 mil dólares americanos. O cara era tão perigoso que varia 100 mil dólares. Além disso, o cara montou um time de futebol. Montou um time de futebol para ele. Você vê a grana que movimenta o crime organizado, lavando dinheiro com um time de futebol em Santa Cruz de la Sierra. Eu já não quero saber. Eu já penso.